Imagina a loja que ele vai lá em Miami, cara Tirando onda aí, com oclusão aí, ó Cheio de mulher aí Quer o que mais, cara? Tá feliz pra caramba, cara Tá feliz, igual o pinto no lixo, né, Madruga? Eu bebi demais A caixinha, cadê a caixinha, Morelinha? Oba, brigado, viu? Pega logo, manda se põe, se arrependa Dinheiro pra você, Morelinha! É um lente de amor Procurei remédio na vila noturna Uma flor da dor está no cavalo E uma boa arte aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor E a gente cura um beijo pra Ana Do Belém do Pará, ó Beijão, Mani! Aô, Belém do Pará! Beijão! Beijo de aniversário! Vai se organizando o clarão da aurora Os integrantes da vida A sua moça, tem que pedir Esse não, tá? Enquanto a boca, tem mais, tem mais, tem mais Acabou? Vamos com a outra, Morelinha! Um abraço! Um abraço, Antônio da Bahia O pessoal da Bahia Saí de que jeito? Se não sei o rumo Para onde sou? Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Obrigado a todos pelo carinho, tá? Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Vem gostosão, vem gostosão Também foi bom Mostra o seu chame aí Mostra o seu chame aí Vai madruguinha! Saí de que jeito Se não sei o rumo Para onde for Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Da boate azul Bahia! Agora eu vou tocar agora a música Pra nós chorar A música do Pablo Pro meu amigo aqui Ele pediu Toca aquela música Chora não beber aí, né? Depois o homem não chora, né? Você pedir uma ou canta duas, tá? Tá bom? Quem quiser dar uma força pra mim Ajuda eu aqui, tá? Ajuda eu aqui Tá difícil pra caramba Minha sogra morreu ontem Deixou nada pra mim, cara Aquela maldita Gastou todo o dinheiro lá na zona Não deixou nada pra mim, cara Preparado? Se não der eu vou roubar, viu? Tô brincando Tem que brincar que a vida é maravilhosa Deus quer todo mundo feliz, não é verdade? Não fica triste não, tá bom, pessoal? Vai dar tudo certo É nome de Jesus Não é verdade? Entrem!